Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje nós vamos fazer o exercício para a terceira série aí, formulário 9, exercício 8, exercício de física 2, tá bom? Então, o exercício da AMAN aí, o cara fala assim, no circuito elétrico desenhado abaixo, no caso assim, né, todos os resistores ohmicos são iguais e tem resistência de R igual a 1 ohm. Ele é alimentado por uma fonte ideal de tensão contínua de E igual a 5 volts. Atenção, a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser quanto, tá certo? Então, eu quero saber qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui é redesenhar e resolver, tá bom? Então, vamos pegar aqui uma canetinha para poder explicar, tá? Esse camarada aqui, esse daqui e esse daqui, eles estão em série, tá legal? Quer dizer, esse está em série com esse, esse está em série com esse e esse está em série com esse, tá? Não tem como se desviar, então você tem que associar os dois em série. A corrente que passa por um passa pelos dois, tá? Então, no lugar dos dois R da esquerda ali, eu vou fazer um único resistor aqui, ó. R em série com R, aqui vai dar dois R, se eu cada R vale um ohm, então aqui vai ter um resistor de dois ohms, tá? No meio, também tenho R em série com R. Então, aqui no meio, eu também vou ter dois ohms, dois ohms, também aqui no meio, tá bom? E na direita, R em série com R, eu também vou ter dois ohms. Então, aqui eu vou ter esses três resistores aí de dois ohms, tá? Aqui a gente liga, todo mundo, porque todo mundo está no mesmo fio, não tem outro, tá legal? Aí você vem aqui, estica aqui o ponto A, aqui você coloca um resistor. E aqui você coloca a sua fonte, olha que bonitinho, esse aqui é o ponto A. E esse aqui é o ponto B, tá legal? Esse resistor aqui também vale um ohm, aqui ele também vale R. E a tensão aqui vale cinco ohms, tá? Muito bem, então a primeira parte aí a gente resolveu, isso é equivalente a isso. Agora esse troço aqui eu vou resolver como, tá? Isso vai ser equivalente. Pessoas queridas, se eu tenho três resistores ligados desse jeito aí, ó, tá certo? Eu posso dizer pra vocês que eles estão em paralelo, tá? Esse fio aqui, tá ligado na parte de cima desse resistor, desse resistor e desse resistor, tá? E esse fio aqui, tá ligado na parte de baixo desse resistor, desse resistor e desse resistor. Então a tensão que eu aplico no resistor da esquerda, é aplicada no resistor do meio, é aplicada no resistor da direita. Então eles estão em paralelo, eu tenho três resistores em paralelo. Três resistores iguais em paralelo, o resistor equivalente aqui. Então pra calcular aqui o resistor equivalente desses três em paralelo, tá? Vamos chamar esse resistor equivalente desses três em paralelo de R1, tá? Esse R1 vai ser igual a dois ohms, que é o valor de um deles, dividido por três, porque eu tenho três em paralelo. Tá legal? Então no lugar desses três aí, eu posso colocar um único resistor que vale dois terços de ohm, tá? Então aqui eu vou dar minha caneta pra verde, e aí eu coloco aqui um resistor, e aqui eu tenho outro resistor, e aqui eu tenho uma fonte, desse jeito. Tá legal? Esse cara aqui vale dois terços de ohm, que a gente fez a conta, e esse aqui vale um ohm. Agora, agora pra finalizar isso daí, esses dois resistores aí estão em série, tá? Então a corrente que passa por esse, tem que passar por esse, porque não tem desvio, tá legal? Não tem como desviar, eles estão em série. E aí eu posso fazer o equivalente desse camarada aí, vai ser um mais dois terços, então vai me dar um resistor aqui, tá legal? Uma fonte aqui de cinco volts, que não mudou, tá? Essa fonte vale cinco volts, e esse resistor aqui, que é o resistor equivalente da associação toda aí, vou chamar ele de resistor equivalente, ele vai valer dois terços mais um, tá legal? Então, o resistor equivalente vai ser cinco terços, é igual a cinco terços de ohm, pronto. Mas eu não quero o resistor equivalente, eu quero saber a tensão entre os pontos A e B, tá? Então aqui eu tenho um resistor que vale cinco terços de ohm, tá bom? Bom, pessoas queridas, se eu tenho a tensão, tenho a resistência, eu sei calcular a corrente. Então eu venho aqui e calculo essa corrente, tá? Para eu calcular essa corrente, eu vou fazer que essa corrente vai ser a tensão total que vale E, esse exercício, dividido por resistor equivalente, tá? Então, para eu conseguir calcular a corrente I, eu vou fazer a tensão que ele chamou nesse exercício de E, dividido pelo resistor equivalente, tá? E aí eu vou ter que o I vai ser igual a tensão que é cinco volts, dividido pelo resistor equivalente que deu cinco terços, tá? Cinco dividido por cinco terços é a mesma coisa que I vai ficar igual a cinco vezes três quintos, tá legal? Então, a corrente I vai ser igual a três amperes. Achei a corrente I, deu três amperes. Muito bem. Se a corrente I vale três amperes, quanto que é a tensão entre os pontos A e B, tá? Aqui, nesse circuito, eu não consigo representar os pontos A e B, porque eu associei, tá certo? Não tem mais pontos A e B aqui. Agora, aqui já tem, tá legal? O ponto A tá aqui e o ponto B tá aqui. Se eu quero saber qual é a tensão entre os pontos A e B, basta eu calcular a tensão nesse camarada aqui. Esse camarada tem a tensão entre os pontos A e B. Então, para eu fazer isso, eu vou fazer aqui a tensão entre os pontos A e B, que é o que eu finalmente quero saber, vai ser igual a resistência entre os pontos A e B, que vale dois terços, vezes a corrente do circuito, que a gente calculou ali e deu três amperes, tá? Essa corrente que tá passando no último circuito também tá passando aqui. Então, o U de A pra B, dois terços vezes três, vai me dar dois pontos A e acabou, tá? Então, só recapitulando, se eu tenho aqui uma corrente que passa aqui, que vale três amperes, tá legal? Quando eu venho pra cá, o que eu fiz daqui pra cá foi associar dois resistores em série. Então, o circuito série é o mesmo. Então, essa corrente aqui, ó, ela também vale dois amperes, tá? Daqui pra cá, se eu quisesse transportar a tensão UAB, é que iria pra cá, tá? Aqui eu tenho a mesma tensão UAB aqui, tá? Aí, veja se já tô saindo do exercício. O exercício era calcular a tensão UAB, a gente já calculou a tensão UAB. Vamos só marcar a alternativa certa aqui, que deu dois, tá legal? Cuidado que isso muda de lugar. E aqui a gente fecha o exercício enquadrando ele bonitão aqui, que ele ficou bonito esse exercício, hein? Olha aí, tá? E vou me despedindo de vocês, desejando que tudo esteja bem com você e com a sua família. Tchau, até a próxima videoaula, ou até a próxima resolução do exercício.